Vestindo branco, familiares e amigos do jovem Hudson Silva, 17 anos, assassinado na última semana, saíram em passeata pelas ruas do Conjunto Porto Alegre pedindo paz, paz e justiça. Na BR-316, uma pausa para um ato público. O pai de Hudson Silva externou o sentimento da família. Nós estamos aqui realmente para sofrer juntos, para criar forças e pedir justiça. Primeiramente a justiça de Deus, que essa eu creio que não tarda. Ela não pode até tardar, mas não falha de forma alguma. A passeata seguiu em frente, clamando por paz. Ainda chocada, a mãe de Hudson apelou pelo fim da violência. Nós vivemos em dia desprotegidos, nem dentro da própria casa da gente. Não temos mais paz. Porque em momento algum, eu pensei um dia, perderia o filho de uma forma tão brutal, de uma forma tão violenta, de uma forma assim tão rápida. E a manifestação pela paz, tomando como base o assassinato brutal do jovem Hudson, encerrou aqui em frente à casa dele, à casa dos pais. E os amigos, colocando aqui os cartazes, com as fotografias do jovem assassinado. Saudades eternas, Hudson. Lá na frente, hoje pedimos justiça, um sonho interrompido. E esse é o espírito dessa manifestação. É a paz e também a família e os amigos, clamando por justiça. Dona Cláudia Passos, mãe de Alefe, outro jovem assassinado na região, participou do protesto e fez um desabafo. A dor da mãe dele foi a mesma minha. Eu me comovi com a dor dela e vim para a rua para pedir justiça. Que tipo de justiça? Nós queremos paz. Nós queremos que o autor seja pornido, que ele pague pelo que ele fez. Porque não existe matar por um celular. Não existe matar por um tênis. Viu? Matar por nada. A gente sabe que mesmo com a nossa ação, não vai trazer a vida do nosso amigo de volta. O que queremos é a justiça. Primeiramente a de Deus, porque sabemos que essa sim vai resolver o nosso problema. E o que eu tenho a dizer é só que Deus abençoe a todos que vieram, que o Senhor possa confortar. Porque não está sendo fácil. Ele batalhava muito para ter sua carreira bem sucedida, queria ser veterinário. O sonho dele é ser veterinário, adorava cavalos e ele vai fazer muita falta. Primeiro que Deus abençoe as pessoas que fizeram isso com ele. Que eles encontram o verdadeiro amor, que é o amor de Deus.